O presidente Marcos Rezende, acompanhado do prefeito Daniel Alonso, vistoriou a última fase das obras da Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Palmital. A construção segue em ritmo acelerado, com previsão de entrega ainda em 2020. Nós estamos aqui acompanhando, está terminando hoje 100% da terraplanagem da Bacia do Palmital, que vai atender 110 mil pessoas, a região norte e a região leste. A Bacia do Pombo e do Barbosa já concluída, funcionando. E o que isso significa? Aqui, só que a população tenha uma noção do que significa essa obra, 500 mil litros de esgoto tratado por segundo. Marília conta com três estações de tratamento. As bacias do Pombo e do Barbosa já estão em funcionamento. Com a entrega da Bacia do Palmital, Marília vai ter 100% do esgoto tratado. É a maior obra de saneamento de Marília e de toda a região. Nós estamos resolvendo o maior problema ambiental da cidade de Marília e de mais 92 municípios. Daqui para frente, esta obra é um divisor de água, que trará muito mais desenvolvimento, muito mais saúde e muito mais emprego para Marília e para toda a região. A Bacia do Palmital vai tratar 487 litros de esgoto por segundo. A estação está sendo construída na zona leste, ao lado do distrito de Dirceu, em uma área de 157 mil metros quadrados. A bacia vai beneficiar mais de 110 mil moradores das regiões leste e norte da cidade. 40% da obra já foi concluída em apenas dois meses. As quatro bacias, que são as bacias de decantação, a parte terraplenagem já está pronta. Nós faltam agora descer a lona, que nós chamamos, que também já está aqui no local. Nós vamos ilonar no termo que nós usamos. As duas lagoas de aeração, que vão aos motores, só faltam nos terminais que vocês estão olhando aqui, na lateral aqui, estarão prontas também. A parte de interligação de uma lagoa para outra já está concluída. A parte de galeria de águas pluviais, para que isso aqui não venha demoronar, desmoronar, acontecer alguma coisa, também já está quase concluída. As caixas que recebem a entrada e a saída desse esgoto, também já estão concluídas. O poço já está concluído em pleno funcionamento, com reservatório. E as casas de máquina e escritório, nós já estamos também concluindo. Que estão mais ou menos aí, eu acredito que essa parte, mais um mês aí já está concluída. A Vistoria na Obra também contou com a presença do diretor do Senai, Serviço Nacional da Indústria, do diretor do DAEM e de outras autoridades municipais. Eu realmente fiquei maravilhado com o tamanho dessa obra e principalmente com a importância que ela vai ter para Marília e para toda a região. Eu fico feliz por ser morador de Marília hoje e poder saber que eu vou ter esgoto tratado, de qualidade, que nós vamos estar cuidando dos rios da região, que a região toda vai poder se beneficiar com isso. Quero parabenizar a Prefeitura, agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz e muito impressionado com o tamanho da obra que nós temos aqui. A gente vivia numa situação ainda pré-histórica, né? Jogando todo o efluente da cidade nos corpos d'águas da região. Com esse tratamento, nós vamos devolver essa água nesses corpos d'águas com 98% de pureza. Mais limpa do que o próprio rio. E isso vai beneficiar toda essa corrente que tem rio abaixo. Todos esses municípios vão se beneficiar disso, porque eles também fazem captação de água utilizando o mesmo corpo d'água. Então, é assim, eu não teria palavra para dizer para você a grandeza do benefício, sabe? Em termos de grandeza, mas com certeza todo mundo vai ser beneficiado.